Eu sozinho pra sempre, eu tenho ficado tão só Sozinho pra sempre, eu tão longi Sozinho pra sempre, eu tenho ficado tão só Sozinho pra sempre, eu tão longi Sozinho pra sempre, eu tenho ficado tão só Sozinho pra sempre, eu tão longi Sozinho pra sempre, eu tenho ficado tão só Sozinho pra sempre, eu tão longi Juro que eu não quero passado, tudo isso tem me deixado assustado Sabe, às vezes cansa não tem ninguém do lado E eu tô me sentindo muito assim Purple, purple eyes, isso tudo não me satisfaz Procurando um pedaço de paz Enquanto o meu mundo inteiro cai Pai, mãe, isso não é culpa de vocês Eu estraguei tudo mais uma vez Quatro, cinco e até seis vezes Irônico, sinto que ninguém me entende Talvez seja porque eu me afasto dos amigos Depois reclamo de sempre, fica sozinho, né? Sozinho pra sempre, eu tenho ficado tão só Sozinho pra sempre, eu tão longi Sozinho pra sempre, eu tenho ficado tão só Sozinho pra sempre, eu tenho ficado tão só Sozinho pra sempre, eu tão longi Sozinho pra sempre, eu tenho ficado tão só Sozinho pra sempre, eu tão longi E é verdade Não confunda a arrogância com a sua sinceridade Não é que falta espaço, é que falta vontade Eu sempre estive bem aqui Não aguento mais Se eu pensar no agora, eu choro, eu caio Eu queria melhorar Quem sabe ajudar até alguém mais A depressão vai, vai, vai Pra longe de mim Já sinto a paz, 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 paz Não é o meu fim Tudo pode melhorar Quem sabe um dia eu não seja assim Sozinho pra sempre, eu tenho ficado tão só Sozinho pra sempre, eu tão longi Sozinho pra sempre, eu tenho ficado tão só Sozinho pra sempre, eu tão longi Sozinho pra sempre, eu tenho ficado tão só Sozinho pra sempre, eu tão longi Sozinho pra sempre, eu tenho ficado tão só Sozinho pra sempre, eu tão lowly Talvez eu vá recomeçar Quem sabe me reinventar O meu futuro e o meu presente O meu passado morrerá É só isso Só isso Luiz Luz pra vocês Luiz